E aí pessoal, beleza? Então, no último vídeo nós tínhamos parado aqui na casa do tio do Edson Nós pegamos inclusive a armadura do Altair aqui Essa armadura foda demais E... Agora nós vamos lá pra Veneza, que hoje vai rolar festa Então, bora lá Tá, inclusive nós já vamos direto aqui falar com o Leonardo Tá na missão aqui E aí Leonardo, tá em casa aí ou não? Ah, Ezio Dio mio, sai vivo Mas é verdade Dicono que eu ucciso o Doge Cercavo de salvarlo, Leonardo Mas a verdade conta pouco Não ce lho fatta E agora sou o homem mais cercado de Veneza Bem, a fortuna te arride C'è o Carneval em città E o período em que tutti giram a um volto coperto Eu sou aqui por isso Eles acham que foi o Edson que matou o Doge lá Ele cara que eles estão tentando matar Quando na verdade ele tentou salvar o cara E te ha portato qualcosa Oh, um peço del codice Ah, piuttosto complexo Sembra um novo progetto Um mecanismo per la polsiera Ma non una lama E na verdade Sembra uma espécie de arma da fuoco Mas grande quanto um colibri Ah, vai botar aquela Uma pistola na Na lâmina Conhecimento é poder Bora lá Aprenda como usar a pistola O que ele tá fazendo com essa espada na mão Se eu não tava com a espada Estranho Tá, vamos ali aprender a usar o esquema ali Tá, aperte pra Pra focar no inimigo Quer dizer Quer dizer, tem que selecionar aqui primeiro, né Travar no alvo E apertar X Apertar não Mas não acertou Estranho Ah, segure pra Atirar Daí ele carrega a mira Ah, tem mais um boneco ali É um boneco Mas aquele boneco é estranho Parece que se mexe Depois que acerta, né Cadê o outro? Tá lá Foi Quanto mais tempo segurar X melhor o alcance Pra acertar Tá, né Vamos voltar ali pra falar com o O Leonardo Leonardo da Vinci Mas por que Não importa Não lo voglio saber Me stay ayudando muito, fratello Figurati Mas certo Não sei tornato Solo per farti fabbricare Novi giocattoli Riguarda a questo Nuovo terribile doge Que hanno letto Marco Barbarigo Allora vorrei parlare Col tuo amico Antonio Ultimamente ci vediamo Spesso a casa di Una conoscenza comune La cercherai lì Nel Sestiere d'Orso Duro A sud Chiedi di sorella Teodora Sorella? Beh, sì In un certo senso, sì Sorella Ah, Ezio Oggi comunque Non puoi andartene In giro armato Grazie Leonardo Ora Quella maschera Conhecimento é poder Sincronizado E agora a gente já tem a A pistolinha ali na Na manga Vai, já tá com a Já tá com a máscara também A máscara do carnaval Mantém você incógnito Por todo o carnaval Beleza, né Já tamo com a máscara mesmo Pronto, já cheguei aqui Nessa parte de Veneza Onde tem a missão Vamo além Antonio, dobbiamo parlare Ezio Ezio, auditore Teodora Te presento O uomo più Habile Di tutta Veneza Madonna Sorella Teodora Engraçado, né Não te facevo Um tipo così religioso Depende da come Entendi la religione Filho mio Non è solo l'anima E richiedere conforto Vai, vieni Ezio Uma freira Codendo de um bordel Que massa Macellaio Mostro Donzelas em perigo Simbora Assassine o inimigo Cara, agora tu vai ver Cara, agora tu vai ver O cara tá ali assaltando a gorila Tem que equipar o Correte via Sem voltar Ah, já fugiu Vai da frente, cara Tá lá na frente Já Quase perdi Cara Ah, mas tu vai morrer Ah, mas tu vai morrer Jogou nela ainda Caramba Mas já era pra ele Faleceu Seu babaca Nozelas em perigo Sincronizado Agora deixa eu matar Esses caras chatos também Engraçado, ele roubou elas Bem na frente de vocês E vocês não fizeram nada, né Já era Seus Seus otários Olha a festinha aqui Rolando aqui, ó O famoso carnaval de Veneza Pessoal ali dançando Feliz Um outro maluco aqui Molindo fogo E o chato aqui Cantando E questo nuovo doge templare É peggiore dell'ultimo A parte che non lascia mai il palazzo Sì Tranne Stanotte Non si perderebbe mai il carnevale E come lo sai? Vuole dare un ricevimento grandioso Ma entrare non sarà facile Ti servirà una maschera d'oro E prima che tu ti metta a forgiartene una Devi sapere Che ogni maschera è numerata Per tua fortuna Ho una idea Vediamo se ne possiamo vincere una Habito da freira Vamo ver o que que ela tem O que ela tem de ideia ali Volevi chiedermi qualcosa? Sì Perdonami ma Por que indossi un habito da monaca Se non lo sei? Quem ha detto que non lo sia? Inveron Sono sposata con Dio E però sei anche una cortigiana Gestici un bordello E conciò non vedo contradicione Il mio percorso di fede E quello che faccio del mio corpo Sono scelte che spettano a me Come molte giovani Me avvicinai alla chiesa Faz sentido o que ela dice Ha Parlando tanto di Dio E non lo cercano mai Nel suo unico vero tempio Le profondità del corpo e del cuore Vamo festejar Vamo festejar? Signore e signori Venite venite tutti I giochi di carnevale stanno per iniziare Avete l'ardine di gareggiare per un premio così meraviglioso Quest'anno come sempre La maschera d'oro Donerà l'accesso A una E una sola persona Al ballo privato Del nostro adorato Doge Chi non ambirebbe a una ricompensa Tanto eccezionale Venite Venite Chiunque vinca tutti e quattro i giochi di oggi Potrà essere ospite personale del Doge questa sera Ti conviene approfittar Tá Beleza O hábito da Freire Tá Tem que fazer os quatro jogos ali então Pra poder ganhar a máscara de ouro Que daí com a máscara de ouro A gente consegue entrar na festa particular né Tá Então vamo ali ó Vamo fazer a primeira Questa può essere la sfida più fatta Benvenuti signori Que vinciate o perdiate Questo gioco sarà di certo il vostro preferito di oggi Dame Il gioco funciona così Tutte le damas nel cestiere hanno con sé dei nastro Il vostro compito è ottenerli Chi ne avrà raccolti di più Prima che la mia clessidra sia esaurita Sarà ancora più vicino alla máscara d'oro Tá Coleta de laços Vamo ver essa daí então Tem tempo ainda Tá Como é que eu coleto esses laços aqui É por aqui Tem laço pendurado aí Ah tá É só chegar nelas e roubar Posso risturbarvi per un nastro Oh É Só pegar os laços delas Aqui tem mais E a mulherada é Licença O cara caiu E aí Alguém tem laço aqui Parece que não né E aqui Ah vocês tem né Certo 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 Obrigado Obrigado Oh Aqui tem mais Certo Tu tem canter Tem oito já Rúbio os laços Das garotas no distrito Tá Vocês aqui Tem alguma coisa Os caras estão só de baga agora né Ah vou ter que matar vocês Deixa eu tentar fugir Pera aí Não vai dar tempo né E também não dá de roubar com Eles perseguindo Vamos lá Deixa eu matar eles primeiro Ó Já era E já era também E a gente só tem 12 laços ainda Que verra gato Parece que ele Dá uma manzada ali E aqui E vocês Vinte e dois Vamos lá Só falta mais três Cadê Ó Lá na frente tem umas Tem umas aqui ó Vamos ver Vinte e oito já Já até passou Abbiamo un vincitore Sei quello Com più nastri Di tutti Ti sei dimostrato Il preferito Delle donne E ora sei ancora Più vicino Al più grande Prèmio Di tutti tempi É Essa do laço Foi fácil Coleta de laço Sincronizado Tá Vamos Próximo Cadê Aqui E aí Foi dada largada Parece que é Parece que é de corrida Vamos lá Ah tem tempo Vamos nessa né Dois minutos Pra chegar no final Do objetivo Até aqui Tá tranquilo E agora Aqui Eita Não dá mais tempo Quer ver Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui de novo Aqui E agora Um minuto Ali embaixo E aí E agora Vamos tentar continuar né Vamos ver se De onde a gente vai Não parava de pegar o ouro No meio da missão Com o tempo Aqui Aqui 15 segundos Vamos Vamos cara Ah Ah não deu Dessa vez não deu Dessincronizado Vamos tentar agora Agora vamos direto Aqui Aqui embaixo é fácil né Depois que começa a vir aqui pra cima Já fica mais difícil Opa Aí Não posso passar direto ali Vamos lá Um minuto Acho que agora dá né Agora só aqui por cima das casas Acho que é mais tranquilo Eu achei que ele ia cair na Na terra Vamos cara Acabando o tempo Maluco Ah e aqui ó Fechou Mas tiquem Estamos a um passo Do grande prêmio Foi dada a largada Sincronizado Beleza Partiu pro próximo Daí cara O que tem aí pra mais hoje É o momento de um jogo de The Street Bem-vindos Bem-vindos As regolas do jogo São simples Rejunge a bandeira No centro do campo Prima dos outros E portá-la Na posição de partida Se é um avessário A bandeira Deve ter Um jogo de Pega-bandeira Capturá-la A bandeira E a máscara de ouro Poderá ser a vossa Capture a bandeira Vamos lá Vamos nessa Deixa eu ver Será que Tá aqui embaixo Bandeira adquirida Agora tem que voltar lá Pro ponto de Início Tem um cara atrás de mim Opa Quero ver tu vir aqui Pula aqui na água Aqui tu não vem Né Esses NPCs não sabem nadar É Nunca mais o cara me pega Sobe cara Não tá subindo O retardado E o cara já tá lendo O trote esperando agora Né Agora corre Vamos subir Vamos subir aqui Tanto lugar pra ir E eu ainda vim Pelo pior Né Aí Chegamos Você marcou ponto Beleza Beleza Vamos pro próximo Vamos nessa E Tá comigo Vazado aqui Nossa Só foi por pouco Só foi por pouco O cara não pega mais Conseguimos Você marcou ponto Dois pontos Vamos lá Nossa Cai igual um Um retardado O oponente tem a bandeira Essa aqui Eu acho que vai ser ponto dele Ele marcou um ponto Eu tô com dois Ele tá com um Só que agora Ele não vai ter chance Ou vai Já pegou Vamos atrás dele Volta aqui Será que pode atirar nele? Já era Peguei Vamos pra qualquer canto Aí É isso aí O cara não me pegou E eu consegui Você ganhou o jogo Acho que a máscara de ouro É minha Captura a bandeira É sincronizado E tem mais um desafio Vamos ali Ó Aí vem o chato Vamos lá Trapaceiro nunca se prosperam Eu acho que é uma luta Vamos lá Vem cara Ela tá Vou apanhar aqui ainda Já era Talvez Levanta e vem O cara ficou de frente ali Agora é o grandão Nossa Que soca Mas também tá apanhando Já era Já era Vamos ver agora O outro bonzão aqui Ó Vamos ver se tá o bom mesmo Opa Vem cara Acerta um aqui É mas esse aqui sabe desviar pelo menos Já era Foi mais fraco que buscar ainda E Os caras já estão armando alguma coisa Ah Sabia né Falaram que não podia armar É só vir então Ó Já era pra tua espadinha Não já era O cara juntou isso Dao o outro no chão Só falta Só falta Só falta tudo E Já era também Signore e signori I giochi di carnevale Si sono conclusi In modo glorioso Venite a vedere Il vincitore Mentre riceve La maschera d'oro Il nostro vincitore Si é dimostrato Il piede Più veloce Il campione Più forte Lo stratega Più accorto E di certo Il preferito Delle donne Avendo vinto Lealmente I quattro jochi Il vincitore Il vincitore Della maschera d'oro É Dante Moro Olha os caras sacanearam Congratulazione Ci vediamo Questa Caramba Os caras São os otários Mesmo Nós vamos matar Um por um Trapaceiro Nunca se prosperam Sincronizado Vamos partir Para a missão Quero matar eles Sincronizado Se divertindo Tá Tem que roubar A máscara Do cara Sem chamar Atenção O cara O cara Tá aqui Perto Cadê ele Tá vindo Ali Ah Ah Ele me viu Tá Deixa eu ver Se eu Ah Tem as gurias Aqui Ah A pena É que eu não posso Matar ele Porque se matar Ele Eles vão Cancelar Cancelar A festa Deixa eu ver Aqui Atrás Delas Aqui Cara Sai da minha Frente Seu chato Vontade Matar Esse cara Puta Que pariu Ah Roubei Já era Entra na festa Sobe Sobe ali Cara Fiquei botando Apertando o botão Pra subir Ele ficou rodando Na escada Igual um retardado Tá Deixa eu me disfarçar Aqui Ah Mas não tinha Ninguém Tras de mim Vamos nessa Botar esse cara Aqui Ah Vou sincronizar Depois ali Tá Vamos lá Pra festa Mais um maluco Aqui em cima Já era Nossa Tô apanhando o cara Aqui Cai Ainda deu certo Chegando na missão Botar lá Máscara Douro Ó Tá de novo Com a espada Na mão E eu nem tô Equipado Com a espada Ficou massa hein Tá Vamos nessa Tá bugado O negócio aqui Ah Com a máscara Vocês deixam passar Né Ó A irmã tá aqui Marco Marco é Sua barca Appena Largo A momenti Terrà un discorso Nell'attesa Sfrutta Le mie Ragazze Muoviti Insieme A loro Per non Farti Notare Chega Ah Os guarda Os guardas Vieram Atrás Puta merda Cara Sai da minha frente Seu chato Tá Eu acho Que tem que Aguentar Um minuto Aqui né Se eles me ver Caramba Tem um monte De guarda Tá Por que Que não Deu Pra ficar Ali Ixi Ah Já era Me viram Então tá De novo Ah Aqui Vou contratar Essas gurias Deixa eu ver Eu acho Que não precisa Nem contratar Vamos dar Uma volta Aí Mulherada E os caras Estão procurando Falta 30 segundos Cara Esse cara Do vilãozinho É chato Né Próxima vez Que ele me atrapalhar Ele vai levar Um socão 10 segundos Tá acabando Eu acho que já vai do tempo Nossa Foi por pouco Signore E signori Ecco a voi Il venerabile Doge Di Venezia Benvenuti Amici Miei Al più Straordinario Evento Mondano Dell'anno In pace O in guerra In abbondanza O in carestia Nulla Nulla Pô privare Venezia Del suo Carnevale Tira La barca Do que Era No lugar Fim De los consignos Descobrirebelo Tá Vamos lá Matar o cara Aproveitar que elas chamaram os carinhas ali Cara Agora tu já era Vamos lá Ah tá Ainda me viram aqui Bom Matei igual Ah Agora é cedo demais né Mas já era pra ti Tá Deixa eu matar Todos esses caras aqui Não vou fugir não Já era Já era também Morreu Vamos lá Vou matando Um por um Morreu E tem mais um louco Aqui ó Tá jogando pedra Eu vou dar um Um tiro nele Só não passa na frente Mulher Pronto Matei todo mundo Vamos sair daqui Estilo Nadando né Beleza Chegamos aqui De novo Na irmã Ótimo trabalho Que espetáculo Che espetáculo Un vero eroe Deve Deve ser Esausto Vieni Riposate Ah Il salvatore Di Venezia Che cosa posso dire Forse ho sbagliato Ad umitare fin da subito Ora vediamo il mosaico Dei concorsi Su Adesso basta É stato um lavoro Faticoso E ora O teu corpo Estanco Há bisogno De conforto Lo sento Sorella mia Sofro tanto Da haver Bisogno De um conforto Davvero Molto generoso Bem Sei nel posto Giusto Ragazzi Acho que ele queria ela Se divertindo Sincronizado Memória sincronizada Sequência 9 Concluída Beleza Mais uma partezinha concluída Repubblica da Veneza 1486 Continuamos no mesmo ano Vamos ver o que tem Pra nós agora aqui Vem o cara correndo Tá beleza O Antônio Quer falar comigo Mas isso aí Já é uma coisa Que nós vamos deixar Pro próximo vídeo Tá tem mais uma base Templar ali Que ela marcou no mapa Então é isso aí Então nós vamos ficando Por aqui com esse vídeo Já matamos mais um Mais um Templário ali E espero que vocês tenham gostado Se gostaram Sente-lhe o dedo no like Caso não forem inscritos Se inscrevam no canal Pra ficar por dentro Do nosso conteúdo E lembrando que sai vídeo Sempre nas terças e sexta-feira Às 8 horas da noite E então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau